Se você não estava com fome, agora vai ficar, porque tem Ligue Ligue, 10 anos de Brasil, 19 endereços, primeiro serviço de comida chinesa delivery do Brasil pra você, mais de 35 pratos. Você que está assistindo o Shop Tour aí, fizer o seu pedido, ganha dois rolinhos primavera de presente. É só dizer que viu aqui no Shop Tour. São 19 endereços, numa loja perto de você, você liga. 0800 771 4711, 0800 771 4711, Ligue Ligue.